E aí, que série incrível, meu. Que série incrível esta. Olhem estes gays, Pyke Top, Rek'Sai, Lissandre Cagalhão, Sindra Adekeri, Gal e o Suporte. Olhem como que estes gays foram sacar num jogo 2 para 2 contra os T1, no Mundial. E vão ganhar, incrível, meu. Ah, é lindo, eu adoro este clipe. Este clipe é mesmo lindo. É mesmo lindo. E aí, eu saí aqui, né? Devia ter banido, ela estava na minha equipe há bocadinho. Eu tenho ganho dois Worlds para menos um, neste ano, naquele ano. O Coreia estava numa tradição para a nova geração de jogadores. E aí, é mesmo pena. É mesmo muito pena. E vai dar mais suporte. E aí, Jana. E aí, Luluvane. E aí, vai real, vai real. Que feliz, nós temos que destruir na lane. Matriaz-Tuzês. E aí, Kassadjim. O Kassadjim não é um mega-counter. E a equipa dele toda é um mega-counter de Fizz. O late game não ganho de qualquer maneira. Não sei se eu disse flat HP. Tipo, flat. No final, levaram 3-0. Voaram, foram destruídos. Completamente destruídos na final. Foi bem doloroso. E aí, vamos ver, até a final. Ah, perdão, perdão, gente, perdão. Perdão, que liga gente que se enfada. Por que não hablan da partida? Vale, vale, já te lo digo. Mira, 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 e vem a cabra. Não é uma cabra, não é uma cabra, não é um cabrón. Ascadjim não recebendo muito daño. A cabra, não é um cabrón. Tão bom. Eu tive uma partida contra o FPX. Não, não, não. É tudo. A cerimônia. E aí, é... Não, as duas vezes que a Europa fez a final, foi uma grande pequena de final. Não, as duas foram muito fraquitas. E agora nunca mais. Eu acho que mesmo esta equipa do Jitu agora, que é, sem dúvida, a melhor equipa da Europa, mas não tem concorrência. Não vendo concorrência, não conseguem melhorar... o suficiente. Que é um grande problema. É um grande problema, zurro. É, o capo, é. O capo continua a ser. Tudo o resto... Eu preferi um competitivo a cada meta da Akali, Silas e Irelia. Que vimos há uns tempos, do que é esta agora. A classe mages tem que levar um rework. É um lixo em solo que eu, em competitivo não tem piada nenhuma. A de se ver. O problema dos 3 grandes ganham da bola. É verdade. Se não gastarmos nada, ganhou-se um flush. Deixou o Perk sair para uma equipa na LEC, foi um snowball. Foi um snowball, mas está a falar como sujeito agora fossem horríveis. Deu que tendo a ser a melhor equipa da Europa, não é? Eu não, ah, está a nível 2. Um pulo atrás dele. Oh, shit, matei-me. Matei-me. O que é que eu devia ter feito aqui? Flachava a mãe chido? Devia ter flashado. Acho que cá está a troller. É que ela também não tinha flash agora. Três. Três. Olha, eu sou um Fizz de Smurphy e não sabia. Fecha, fecha, fecha. Não, isso ainda foi melhor. Vamos os dois. Quando eu estava jogando TF, alguns tempos perdia esmaziada da Panache Millie. É isso aí. Geralmente quando eu estou contra a Kassadin. Quando eu estou jogando rente contra Kassadin, quero pressionar o tanto no early que acaba por perder não sei quantos minions. Dá-lhe 100 a 0. Dá-lhe 1 shot. Dá-lhe 1 shot. Com meio item. E não usei Ignite. Então não deu... Ah, não deste o charme. Nós matávamos. Caraca, se disto é levar a torres. Não é tão bom como Diana, mas... Estão cedo ulti da Samira. Ah, 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 ah. Que caça é tão mal. Estão cedo ulti da Samira. A gente tem um base damage. Não acredita, ó. O debaute é o reset, sim. Filiz está para ele negar o Cannon. Me deram um bocado na gente negar o Cannon. Dá bait, dá bait, dá bait. E aí Merda de Kindred, meu Ui, ui, ui Mas que troleia Não, que trole O Malphite está a trollar. Ai, a shutdown para o Cogmon aniquilou o Malphite, que derretimento, meu. O gajo aceitou, ainda bem, se não tenho castar nada. Ai que eu me vou matar. Ai que mau, ai, falhou o ultimo. Não, 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 não. Ai, o Malphite não pode. Mas porquê que a real entrou a seguir? Porquê que a real foi dar engage quando o Malphite não tinha ult e estava onde vira? É, o Malphite não tem ult e ainda não fightamos. Nem por cima esta merda dá-nos um counter com o ult. Não tens visão. Sim, vamos lá. Vai-se matar outra vez o Malphite. Forge, 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 forge. Faz o alfabeto no Malphite, o gajo é mau. Carga no Malphite, ele é mau. Temos um minuto da sua. Anda, 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 anda. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Porquê que eu preciso saco de palmejas? Ah, meu, não acerto um ult. Puta que pariu. Aqui Endra dá-nos um counter, meu. Minha jogada é Ever. Aqui Endra dá-nos um counter. Reflect, 82. Mas quem é o Reflect? Malphite. Ok. E ele com algum modo... Não, não. Para que está a dar Engage? Olha. Controlar. Está um ulti daqui, ainda não? Ah, não tinha ulti? Será? Fuck, tu dão de vida. A Lulu também é do caralho. Late game. Já não ganhamos este jogo. Já levamos auto-scale. A Rel trolou completamente aqui. A Rel deu Flash Engage para suicidar. Vamos perder a Lady Baron. E o Koguma vai usar. Vai fazer Penta na próxima fight. É só roubar e vazares. Honestamente. Sai daí Malphite, sai daí. No involved com o Koguma. Que parou boa a Encaria. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É, ele joga ridiculamente bem. Ele joga ridiculamente bem. Ai, que já tem outra vez, ulti Calma, filhote Ai, meu Deus, vou morrer Ah, mas ele flashou É worth É worth, o game flashou Acho que foi um Gendeia Rimos a pé, honestamente Não vai tão cedo Ai E ele foi super cedo Eu vou lhe dar chest Ela para o meu Para o meu ignite Ela para o meu ignite com a merda do W Exagerei, já recorou vida toda Merda, man, exagerei Aguenta real Ai, este fail Come on, acaba, 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 acaba Lá vai tão rápido LOL É que era novo Está nosso? Não está nosso ainda Não está nosso ainda Não está nosso Não está nosso ainda Não está, não está, não está Ai, que merda Verdemos o jogo Não, a Evelyn fica e acaba o jogo Ela fica e acaba Já vai dar um shot Vai perder o AGA Tens que ficar Tens que ficar Já foste Ainda flashaste? Não Grit e flash Bem jogado A joga Está na caixa Não, roubou o Kog No way Eu vou morrer para o Elder Não vou Ainda morri para o Elder Fiquei uma hora a sangrar Mas perdeu o jogo aqui Não Não mereci Iamos perder isto Como é que ele ficou com a puta Do Drake Não, está acabado Não, não está a ver Ai, se ele morre aqui Ai, foi troll da esta a fiora É assim Foi ou não foi Porque Repara, eu não podia Eu não podia Ir com eles puxar Se eu fosse ela acabava o jogo Ai, que pena este final Que pena Falhei muito útil Falhei Para o fim principalmente Falhei Percebitei imensas vezes Ou seja Eu não podia ir com eles Porque senão ela acabava o jogo Dei overchase Dei Dei overchase Eu devia ter ficado atrás Mas ela também deu depois da ATP E levou a on-shot Portanto não foi por aí Honestamente Apoio Apoio